Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo Bom, o vídeo de hoje, acho que é o vídeo esperado pelo pessoal É o passo a passo de Craft via CISG Corp, certo? O Craft não tem muitos segredos, digamos assim, porém O próximo, que seria GT Peço que vocês fiquem bem atentos ao vídeo, porque vão ter alguns detalhes Pessoal, lembrando, se você puder, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda a gente bastante E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador pelo apoio, se seja membro ou de qualquer forma E bora pro vídeo Então pessoal, vocês podem ver que eu tô logado Por enquanto não aparece o posto de atendimento E marca aqui 2ª Região Militar Não, eu vou clicar aqui porque vai mostrar os dados pessoais, então dificultaria muito mais o vídeo pra gente A gente vai aqui em Escolha as Atividades e Serviços Desce em Registro e Apostilamento de Armas de CAC Taxa de Registro, R$138, beleza Só tem uma opção no caso, mas é tiro que a pessoa quer Feito isso, habilitou a próxima etapa Pessoal, tá vendo? Como foi feita uma autorização de compra gerada pelo sistema Automaticamente deu a opção de selecionar ela Clique aqui Clique em Salvar Foi gerado, vocês estão vendo que tem o número da autorização Infelizmente eu tive que censurar Porém, tá gerado aqui O SFPC aqui que eu tive que censurar também Na verdade, acho que eu nem vou censurar nada E a validade, vocês podem ver que deu 1 ano de validade Essa parte eu vou ter que fazer um corte porque são dados pessoais Mas não tem erro, é documento de identidade Nesse caso RG, se você for usar o RG Funcional, carteira de trabalho, carteira profissional Que seria no caso carteira de CREA, OAB ou coisa assim Qualquer documento de identidade profissional com foto Outro documento público que permita a identificação No caso de CNH, é isso aqui Ou passaporte Nesse caso é o RG, deem preferência ao RG Então, eu vou explicar os 3 primeiro E depois a gente vai pro passo a passo Nota fiscal, não tem outra coisa pra escolher E o requerimento Pessoal, eu vou pausar aqui agora E na volta Já vai estar carregado isso aqui pra vocês Então pessoal, voltando Não tem problema mostrar o primeiro nome da pessoa Então, a gente segue assim Tá aqui, cadastrado Eu deixei até pra vocês verem o RG Nota fiscal E a autorização de compra Mesmo ela estando vinculada ali em cima A gente vai agora em verificar PCE Tá vendo, ó Ele já identificou O pedido da autorização de compra Que isso facilita bastante É... pessoal Vocês podem ver que não vinculou Número de nota fiscal Eu vou clicar em editar aqui Pra ver se aparece essa opção Isso aqui, ó É uma coisa comum de acontecer no sistema É... o sistema ele tá sendo sobrecarregado Cada dia a mais, então Isso aqui não desapareceu Simplesmente não está carregado Vou mudar aqui Ó, não dá a opção de número sigma Porque o número sigma é gerado Dentro do sistema Certo? Número da arma Número de série dela Eu vou deixar isso por último Pra não precisar ficar pausando o vídeo Total de carregadores Isso aqui a gente já consegue pôr Três carregadores Pessoal Quem... é... Fizer o processo Sem autorização de compra Gerada pelo sistema Você vai ter que cadastrar Isso aqui tudo Dar o ok Voltar em editar Pra poder liberar esse campo De total de carregadores É um bug que tá no sistema Isso Então tá aqui As informações dela E as informações do carregador Então A gente vem aqui e complementa com 17 Que são 17 munições no carregador Pra quem pergunta O que vai na câmera Não conta Certo? Então pessoal Eu vou pausar o vídeo Pra fazer a adição Do número de série dela E a gente segue Posterior a isso Então pessoal É... Voltando Eu deixei só Oculto aqui no caso A descrição do produto Porque agora foi adicionada A numeração de série da Da peça em questão Certo? E uma observação Pra vocês Eu tive que Fechar E abrir de novo Aqui pelo editar Pra poder aparecer Aqueles dados Lá que não tinham carregado Da primeira vez Certo? E depois que você vai preencher O número de série E a quantidade de carregadores Vai... Você vai ter que clicar em Fornecedor Certo? Eu não fiz isso Porque Ia aparecer lá O número da nota fiscal E tudo mais Então você vai ter que clicar Em fornecedor Vai ter que identificar O número da nota fiscal E a data da emissão dela Pro sistema poder aceitar E feito isso Ela entrou aqui no sistema Agora com numeração de série E tudo mais Salvei Vou abrir mais uma vez Pra garantir que tá salvo Beleza Tá oculto aqui Mas tá tudo certinho Salvei Venho aqui em Preencher Com informações Adicionais Julgados úteis Assim como aconteceu Na autorização De compra dessa arma É... O acabamento Dela não existe No sistema Que seria Carbono fosco Que é praticamente Todas as peças Da Taurus E como não existe No sistema Eu acabei adicionando Carbono tenox Que era um outro lugar Que tinha essa informação E eu coloquei Nos dados julgados Úteis Que o fabricante Diz carbono fosco Porém O sistema não apresenta Essa opção Ou a opção De outros Por exemplo Então eu vou Redigir isso Mais uma vez aqui Feito isso Vai em Geri GRU Mais uma vez Pessoal Ele demora Porque Infelizmente Talvez o servidor Do sistema Não seja De um nível Muito elevado Os dados Os dados Da GRU Eu deixei Oculto Para vocês Porque tem Dado pessoal Da pessoa Tem no caso O nome Completo E CPF Vem aqui Em gerar GRU Mais uma vez Carregando Pode levar Algum tempo Dependendo De como O sistema Está E talvez Talvez Também Da velocidade Da sua Internet Ou coisa Assim Vocês podem Ver que Até O meu Computador Agora Deu Simboliz Carregando Os Últimos Processos Que eu Fiz Eu tive Essa dificuldade Demorou Um pouco Talvez Seja A instabilidade Do sistema Pessoal Vai aparecer Isso aqui Muitos Casos Aparece Isso É até Interessante Que tenha Acontecido Por que Não Feche Deixe O sistema Carregar Para evitar Problema Então Assim que Voltar A gente Continua Pessoal Então Voltou Vocês podem Ver que a tela Está até Tremendo Talvez Seja Algum Problema Gerado Como eu disse Para vocês Está oculto Os dados Porque Existem Dados Pessoais Ali Geralmente Eu tiro Um print Para caso De erro No salvar Você não Tenha Perdido A GRU Então Tirei Um print Primeiro E agora Eu clico Em salvar Apareceu Aqui onde Vai ser Atendido Está oculto Para vocês Por causa Do e-mail E dizendo Para aguardar 72 horas Após o pagamento Para compensação E gerou Aqui embaixo A GRU Então Perfeito Agora é só Fazer o pagamento E aguardar A análise Então pessoal Voltando Para cá Mais uma vez Queria agradecer A todo mundo Que tem acompanhado O canal O canal Ele bateu 15 mil inscritos E com isso Hoje Que vocês estão Vendo o vídeo No sábado Dia 29 do 5 Vai ter Uma live Para vocês Uma live Um pouco diferente A gente vai conversar Um pouco E vão ter sorteios De alguns brindes Então quem quiser Participar É só Comentar Nesse vídeo Aqui Sorteio De 15 mil inscritos Do canal E já vai estar Participando Pessoal Referente ao vídeo Que eu mostrei Para vocês Devido ao acabamento Pode ser Que alguma OM Cria Algum caso Em cima disso E pode ser Que seja analisado Tranquilamente Por exemplo Na autorização De compra Foi aceito Normalmente Então Realmente A gente está Trabalhando Com uma coisa Que vai do analista Certo Mas assim Que definido Esse craft Eu mostro Para vocês Então Muito obrigado Para quem assistiu E até a próxima